O destaque, gente, a Companhia Nacional de Abastecimento ampliou o número de estados que vão receber os bônus de descontos utilizados por agricultores e extrativistas no programa de garantia de preços para a agricultura familiar. Em Sergipe, olha que interessante, os bônus serão para os pequenos produtores de raiz e mandioca e maracujá. Destaques agora com ele, repórter Cláudio Rocha. Cláudio Rocha, Claudião, agricultura, coisa boa, balança, balança aí, Claudião. Olha, esses bônus representam benefícios ao agricultor familiar. Quem vai trazer os detalhes é o analista da Conab, José de Almeida. Almeida, bom dia para você. Como os agricultores serão beneficiados? Na verdade, os agricultores que pegaram financiamento nos bancos através do Pronaf, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e que venderam a sua produção por valores baixos no mês de setembro, eles serão os beneficiados pelo bônus. Entre os dias 10 de outubro e 9 de novembro, eles se dirigirão para as suas agências bancárias e se for a data em que os mesmos irão quitar os seus débitos dos empréstimos, esses agricultores terão direito ao bônus. Qual o valor desse benefício? O benefício varia conforme o produto. Se o agricultor vendeu, quanto mais baixo ele vender o produto, maior benefício ele terá. No mês agora, que é referente à venda do mês de setembro, foram dois produtos contemplados, que é a raiz de mandioca e o maracujá. No caso da raiz de mandioca, ele terá um desconto de 2,97%. No caso do maracujá, o desconto será de 14,38% da parcela ou de toda a operação. É um programa muito importante para o pequeno produtor? Isso. É muito importante, uma vez que o programa visa diminuir o risco, visa diminuir os prejuízos que o pequeno produtor vai ter no momento em que ele vai comercializar a sua produção. Agora, Almeida, esse programa beneficia também comerciantes e consumidores? Não é o real objetivo do programa, mas indiretamente ele beneficia. Uma vez que o produtor se programa para produzir, no caso, o maracujá, e quando ele percebe que na venda do produto ele não obteve sucesso, a tendência é que no próximo ano ele não plante. Então, com isso, o preço sobe. Então, o produtor, ao vender o seu produto por preços inferiores ao preço mínimo estabelecido pelo governo federal, quando ele ganha esse bônus, ele pelo menos, isso causa, isso diminui os prejuízos que ele tem com a venda. Muito obrigado pelas informações, Almeida. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Almeida. Obrigado, Cláudio.